Minha coração faz chica-chica-punte Com emoção, chica-chica-punte O meu dançar faz chica-chica-punte Uma canção, chica-chica-punte E vem a saudade da Bahia Onde o sombra tem, o canjeiro também Numa babucada É brasileiro, chica-chica-punte Uma canção faz chica-chica-punte O meu dançar faz chica-chica-punte Com emoção, chica-chica-punte E vem a saudade da Bahia Onde o sombra tem, o canjeiro também Numa babucada Numa babucada Numa babucada E vem a saudade da Bahia Onde o sombra tem, o canjeiro também Numa babucada Onde o sombra tem, o canjeiro também